Na última live, a Ira Soraya falou sobre a melhor gordura para se cozinhar e tal. E aí, ela encheu a bola do azeite. E aí, eu falei, Ira, você vai ensinar para a gente como escolher um bom azeite. Então, Ira Soraya, como você faz para escolher um bom azeite? Para justificar por que eu enchi a bola do azeite, Mariângela, eu acho que cabe uma historinha aí antes, né? Até porque o azeite, ele há milhares de anos já era cultivado pelos árabes, pelos gregos. E isso tem uma razão de ser. Então, ele acompanha toda a história da humanidade, né? Seja pelo uso medicinal, seja pelo uso cultural ou até pelo uso culinário, que é o que a gente tem mais noção nos dias de hoje, né? Então, o azeite, ele começa lá no Mediterrâneo e a gente fala muito disso, né? Que a dieta do Mediterrâneo é uma boa dieta. E as pessoas que estão aqui nos assistindo talvez nem saibam por quê. Então, lá no Mediterrâneo, essa planta, ela é nativa. Então, surgiu, foi espalhado para o mundo depois que conheceram, claro, o sabor do azeite, mas, sem dúvida nenhuma, também os benefícios que essa gordura trazia desde aquela época, sem tanta ciência, por trás, né? Então, o pessoal da Síria, os iraquianos, né? Da Cisjordânia, todo mundo conhecia a gordura e usava, mas não sabia o tanto que isso era bom, né? Então, essa palavra azeite, ela vem lá do grego. Do azeitona, que no árabe significa, aliás, dos árabes, né? Que significa azeite. Então, por isso a gente chama de azeite. Então, é uma palavra árabe. E que traz toda essa história por trás, né? Nos ajudando aí a entender por quê. Eu gosto muito da história do alimento, sabe, Mariângela? Eu acho que isso amplia o prazer, por quê que faz sentido, né? Porque você é muito importante. E essa história que você está contando, deixa a nossa live aqui muito mais rica, né? Eu desconhecia essa história toda do azeite. Que lindo, né? Então, e aí com isso ele ganhou o mundo, né? O azeite, então, ele está enraizado nessa... Tanto na antropologia quanto na sociologia, né? Então, ele tem uma memória afetiva, né? Porque o povo libanês não come, por exemplo, sem azeite, né? Eles usam e abusam. Os gregos também. E por isso, os azeites dessas regiões são muito mais famosos e realmente de melhor qualidade, né? E a gente até nos dias de hoje ainda usa uma expressão, Mariângela, que é bem comum. Tipo assim, vamos azeitar alguma coisa, né? Com o intuito de melhorar aquilo, de lubrificar, de ficar melhor. Então, o azeite, do meu ponto de vista, ele beira a perfeição. Embora ele foi criado lá há 6 mil anos antes de Cristo, mas Jesus usou azeite em várias situações. Então, aí tem até o lado religioso, para quem é cristão, sim, que o azeite misturado com outras ervas era utilizado até para fazer óleo ungido, né? E que isso trazia cura para aquelas pessoas da época, né? Que tinham essa fé. Mas, então, o azeite é uma gordura. E como gordura? Normalmente, as pessoas veem como uma coisa ruim, né? É preciso desmistificar isso. Não, existem gorduras muito boas e o azeite, sem dúvida nenhuma, é, assim, de longe, a melhor gordura que a gente tem para fazer qualquer coisa. Eu falo que desde a hidratação do cabelo, né? Porque o azeite extra virgem serve para isso, até para cozinhar, que é o objetivo maior, que eu acho que livrando aí dos óleos refinados e da gordura saturada, né? Que a gente também tem aí na banha de porco e na gordura do coco, né? Mas eu acho que vale a pena falar dos benefícios, assim, resumidamente, do azeite, né? Que eu acho que justifica o uso. Primeiro, que ele é um anti-inflamatório e um antioxidante importante, né? Então, você consegue hidratar a obesidade, diabetes, melhorar a pressão arterial, você reduz o colesterol chamado de ruim e melhora o colesterol bom, reduz triglicerídeos, você consegue ainda proteção para o cérebro, então ajuda na proteção do envelhecimento saudável, né? Para envelhecer com mais dignidade, eu digo, né? Quando você tem um nível de antioxidante maior no sangue. E o azeite, ele, por ser rico em ômega 9, que é um tipo de gordura importante como anti-inflamatória, e é o que tem mais, que a gente pode encontrar em algumas outras gorduras, mas o azeite de oliva, de novo, beirando a perfeição, ele é quase 100% gorduras monossaturadas, né? E o ômega 9 está aí. Então, a quantidade é indiscutível, então não dá para achar uma outra fonte. Então, consumir azeite de oliva tem todos esses benefícios, né? Aí, a... Pãozinho com azeite agora, porque pão com azeite é uma delícia, né? Exato. Então, às vezes as pessoas falam assim, ai, pão com margarina é uma delícia, pão com manteiga é uma delícia. Eu concordo. É gostoso, mas sem dúvida nenhuma, o azeite, e o azeite ainda tem a possibilidade de você colocar coisas nele, para ficar um azeite aromático. Então, você coloca galho de alecrim, dente de alho, você pode pôr trunfa, você pode colocar tomilho, e isso faz com que o azeite, quando você abre aquela garrafa, que aroma na cozinha, né? Quando você coloca assim na comida, é uma coisa que seduz, né? Na verdade, é essa, seduz. E ainda tem, o azeite pode ser usado também na parte cosmética. O óleo oleolar, que as pessoas usam aí em volta dos olhos, ou para hidratação da pele, tem azeite de oliva nele, né? Então, tem azeite de oliva puro ao redor dos olhos? Puro não, porque tem que ser extra virgem, tem que ser num percentual bem pequeno, né? Eu acredito que não deva causar nenhum problema. Por exemplo, o óleo de coco, a gente passa na pele como hidratante. Eu nunca usei o azeite de oliva, mas o óleo oleolar nos meus cosméticos eu uso. Então, é por isso que eu falo, recomendo. É super legal essa questão de antioxidantes para a pele. Antioxidantes para a pele, de repente? Para a pele, exatamente. Para hidratar peles muito secas. Qual é o melhor azeite? Então, aí a gente viu como escolher o melhor azeite, né? Então, o melhor azeite é primeiro pensar de onde é a origem dele. Ver o país, e isso é importante que a gente esteja com capacidade para ler os rótulos, porque o rótulo do azeite é minúsculo, Maria Ângela. Quem não tem uma lupa ou não tem boa visão, 100%, não consegue. É fato, eu sem óculos no supermercado não arrisco comprar, a menos que sejam marcas que eu já conheço. Então, os países como a Grécia, os azeites gregos, os azeites agora chilenos, né? São muito bons, porque, claro, de lá da Grécia, do Líbano, essa semente foi tomando mundo. Hoje a gente tem azeite, inclusive no Brasil, né? A gente já tem algumas regiões plantando azeitonas para isso. Mas, então, prestar atenção no país de produção, se é o mesmo que invasou. Porque, às vezes, a gente compra gordura, e infelizmente a gente precisa falar isso aqui, no Brasil, nem todo mundo que invasa o azeite faz da forma idônea, né? E aí acaba misturando com outras gorduras, seja o óleo, e aí o azeite perde a qualidade. Então, ele veio de um país de origem legal, mas o envase foi no Brasil, e eu já começo a desconfiar. Então, vê se o mesmo país que produziu é o que está envasando, o tipo de embalagem, Mariana. É importantíssimo que seja vidro e que seja muito escuro. Quanto mais protegido o embalagem, você vai ver que no supermercado agora tem até embalagens que são revestidas, seja de palha, seja de um material que fique totalmente escuro dentro da embalagem. Por quê? Porque a luz, ela oxida facilmente o ômega 9. Então, aí ela vai perdendo a qualidade. E aí, outro fato importante é na hora de guardar o azeite em casa. Você precisa guardar sempre no local que seja bem escuro. Onde que é mais escuro na casa da gente? Dentro da geladeira. Então, o ideal é dentro da geladeira? O ideal é dentro da geladeira ou num armário bem escuro. Se você tiver um armário que fecha e fica bem escuro, é o melhor lugar para guardar o azeite, né? O abacu é muito quente. A relação de temperatura influencia também? É, sim. Influencia porque você pode oxidar mais facilmente. Quanto mais eu aqueço a gordura, mais eu oxido. E aí vem a questão da fritura, né? Para não fritar no azeite. Porque, claro, fritura leva a uma temperatura de mais de 180 graus. E aí você começa a oxidar essa gordura boa. Então, para a fritura, a gente usa os óleos ou as gorduras saturadas. Mas aí vamos continuar. Então, ó, embalagem escura. Tem que observar o índice de acidez. Então, a acidez do azeite, ela não deve passar de 0,8. Idealmente, até 0,3. Eu falo para os meus clientes. 0,3. Você pode usar tanto para cozinhar quanto usar na salada. Enfim. Ah, mas aqueceu, vai oxidar. Sim, vai oxidar, mas você consegue ainda ter uma quantidade de fitoquímicos muito interessante. Então, o azeite tem que ser extra virgem, né? Sempre. Você precisa observar essa acidez. E o índice de peróxido, que é outra informação que tem no rótulo. Esse índice de peróxido não deve ser maior do que 20 metros por quilo. O índice de peróxido, ele fala da oxidação do azeite. O grau de oxidação dessa gordura. Então, sempre no máximo 20. E eu não posso falar nessa palavra peróxido. O esporte... O que ela... É, o que é. Ela vai dizer quanto que essa gordura já foi saturada. Porque só de estar presente na hora de maceração, de envase, essa gordura está sendo oxidada. E aí, eles medem isso e vejam. Se ele passou de 20, o produtor já nem envasa aquela gordura. Então, eles mantêm todo um ambiente adequado para fazer isso, do preparo, da extração do azeite. Para manter esse índice menor do que 20. Então, isso garante para nós, consumidor, uma gordura de muito boa qualidade. Entendeu? Mas também tem no rótulo, Mariângela. É que nunca você soube. Então, você não presta atenção. Isso aí eu nunca tinha observado. Inclusive, eu observava muito o frasco escuro. A questão da acidez também. Mas peróxido, nunca tinha ouvido falar. É. Então, fazendo essas escolhas, você com certeza vai estar escolhendo um bom azeite. Com certeza, os preços são bem... Quando você vê um azeite com um preço muito barato, não pode ser azeite. Provavelmente, ele está misturado com outra gordura. Normalmente, o óleo de soja, que são aquelas gorduras compostas que a gente encontra. A grande maioria dos azeites vem com isso, né? Então, eu tenho que olhar o frasco. Eu tenho que olhar a acidez. O índice lá. O índice lá. O índice lá. Isso. Espera aí que comportou, Mariângela. Não te ouvi. Então, tem que olhar se o frasco, a origem do produto, se ele é produzido ou embalado no próprio país. E de preferência, um país que seja boa fonte, né? É. Aí, o frasco, se ele é escuro, quanto mais escuro, melhor. Certo? Certo. Certo. Se é extra virgem. Extra virgem. A acidez, que não pode passar de quanto? 0,8. Mas, idealmente, eu sempre falo de 0,3. Então, é 0,1, 0,2, 0,3. É isso. E o peróxido? Menor que 20. Menor que 20. Isso. 5 pontos. Isso. É. Com certeza, essas são as coisas mais importantes para se levar em conta na hora de comprar o azeite, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. A informação útil. Nossa. Maravilhoso. Agora, com certeza, eu e quem assistir essa live aqui vai saber escolher da melhor maneira, né? Com certeza, vai saber. E eu agradeço você, Mariângela, da oportunidade. Espero que eu possa estar trazendo aqui história de outros alimentos, né? Que são, com certeza, também interessantes. Gente, acrescentam. Vamos combinar na próxima semana a falar de alguma coisa. Alimentos anti-câncerígenos, a gente entrou no mês de outubro. Outubro rosa. O que você acha? Perfeito. Perfeito. Vamos falar da jornada. E depois, se você quiser trabalhar algum específico, porque são várias semanas, a gente pode falar de uma maneira geral dos alimentos anti-câncer e daqueles que podem causar câncer. Deberíamos dividir. Pode fazer um dia só os anti-câncer e o que deve evitar porque causa um câncer. Bem legal, né? Perfeito. Acho ótimo. Muito bom. E até a próxima. Beijos, nutridos e até a próxima. Até a próxima.